Conto de Sabedoria A paz profunda Havia um rei muito sábio que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda muitos artistas começaram a pintar suas telas procuravam as cores mais tranquilas as pinceladas mais suaves os motivos mais calmantes um deles quis pintar o silêncio mas não conseguiu ouro quis pintar a brisa suave mas só conseguiu fazer um furacão muitos tentaram retratar a paz das formas mais variadas no dia marcado várias telas foram apresentadas ao rei o monarca olhou atentamente cada uma das obras eram realmente belíssimas mas ele queria encontrar aquela que representaria a paz finalmente ficou com duas pinturas que mais gostou e tinha que escolher entre elas a primeira representava um lago muito tranquilo este lago era um espelho magnífico onde se refletiu uma paisagem maravilhosa com árvores, montanhas e as nuvens do céu tudo suave, delicado e plácido era a visão do paraíso mais perfeito todos que olharam para essa pintura achavam que ela representava perfeitamente a paz profunda a segunda pintura também tinha montanhas mas essas eram cheias de escarpas e sem nenhuma vegetação sobre elas havia um céu onde se armava uma tempestade com uma chuva forte raios e trovões descia pela montanha uma cachoeira ajetada com água batendo em rochas e formando espumas as pinceladas eram vigorosas e fortes as cores vibrantes nada naquele quadro parecia ter paz quando todos já olhavam com estranheza para aquela obra o rei reparou um pequeno detalhe atrás da cachoeira havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha este arbusto um delicado ninho de passarinho no meio da turbulência da água o pássaro estava calmamente sentado observando a natureza na mais profunda paz o rei escolheu a segunda tela todos ficaram espantados e o sábio monarca explicou a paz profunda não é estar em um lugar calmo sem ruídos sem problemas livre de dores e de tentações a paz profunda estar calmo e confiante independente do meio que nos cerca por Michele Bianchi